Vale para servidores concursados, comissionados e também os contratados. E antes da gente encerrar essa edição, a gente quer fazer um convite para pedir a sua participação na nossa retrospectiva deste ano. O que mais te marcou? O que você viu aqui no jornal Ayanguera 2ª edição? O que mais ficou marcante para você? Manda para a gente pelo nosso e-mail, QVT ou WhatsApp, nosso número é 9845111111. Nós estamos aguardando para rever juntos as notícias que ficaram marcadas em você. E assim a gente encerra essa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia nos últimos dias. Uma ótima noite para você e para rever as nossas reportagens é só acessar o G1 Tocantins. Um abraço! Jornal Ayanguera 2ª edição Oferecimento 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 Oferecimento